Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Auto Aftermarket News. Como já sabem, eu sou a Melani e desta vez vim até a Marbalha para uma apresentação da Sogefi. Nesta apresentação a Sogefi quis mostrar a meia centena de jornalistas europeus que filtros com qualidade de primeiro equipamento prolongam a vida do motor e preservam a saúde dos ocupantes no caso dos filtros de habitáculo. Então, qual tipo de mensagem a Sogefi quer passar com este evento? Bem, é um evento que se concentra totalmente na tecnologia e qualidade. Queremos passar o mensagem de que o filtro ainda tem grandes problemas com qualidade. Há muitos produtores que tomam produto na Europa que é um produto que não é qualidade. Queremos passar um mensagem, um mensagem forte, onde a qualidade realmente preserva o motor e a vida do carro. E como a Sogefi gestiona todas as marcas? Bem, nós temos três marcas vendidas em Europa e isso nos dá uma grande flexibilidade na distribuição. Nós não temos uma distribuição. Nós respeitamos um monte de nossos clientes. Nós nunca nos dámos, na mesma área, na mesma marca que os outros. E isso nos dá uma oportunidade de ser flexíveis e de penetrar o mercado o melhor que podemos. E como foi a performance de Sogefi na primeira parte de 2014? A verdadeira resposta é a crescimento. Nós estamos crescendo em quase double digits nos primeiros seis meses na Europa. A Europa está saindo da crise financeira, mais ou menos, em todo lugar. E estamos prontos. Agora estamos prontos. Muito obrigada. Obrigada a você. Como Sogefi distribui suas marcas em Portugal? Distribuímos principalmente Fram, Purflux e Cooperfim a través de distribuidores principais e não é uma distribuição massificada. Estão contentos com a performance dos distribuidores em Portugal? Muito contentos. Entre eles, têm suas plazas e seus canais de distribuição e as vendas são muito positivas. Obrigada. De nada. Em vários workshops, os jornalistas puderam testemunhar as diferenças entre a qualidade de primeiro equipamento dos filtros Sogefi e das outras soluções presentes no mercado. Então, uma mensagem para todos os proprietários. Eu gostaria de oferecer o seguinte mensagem. A qualidade dos filtros é muito importante e não deve ser underestimado. Bem, falando sobre o filtro de óleo ou o filtro de combustível, por exemplo, a qualidade do produto faz a vida do motor. Obrigada pela inovação, a diesel Freetech ou a chevron pletinha, Sogefi está hoje capaz de oferecer todas as necessidades para o carro-manufacturer e, subseguentemente, para o aftermarket. Por hoje ficamos por aqui. Fiquem atentos à próxima edição do Auto Aftermarket News, enquanto eu vou aproveitar um bocadinho o sol.